Música Salve rapaziada, isso é mais um gameplay de Breath of Fire 2 Eu lembro de ter deixado aqui ó Essa última parte dessa mensagem ó No encerramento da última gameplay Então eu vou deixar a sua jornada salva no coração de Santo Eva Foi isso que eu esqueci de falar E sem querer eu encerrei rápido demais Mas me desculpem Música Especial Cat subiu para o nível 7 Deixar que entrar Deu fora Rude Vai embora vacilão Bora acabar com todos eles Meu pai É o irmão mais novo do chefe Você sabe? Música Música O que? Você conhece o chefe? Então diga-me o nome do sobrinho dele Música 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 Você está mentindo Tome isso Música 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 Eu vou deixar logo isso aí rapaziada De ganhar XP pra Música Música O que? Você ainda não ouviu o chefe? O interruptor para isso fica nesse buraco Certo? Música Música Ryu coloca uma mão dentro do buraco A mão de Ryu foi mordida Música Você sentiu isso? Há uma aranha venenosa neste buraco Se você fosse amigo do chefe Deveria saber disso Bem, desista Música 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 Especial Música 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 Contra-golta 166 pontos de experiência Zumbi Ou melhor ver no voo Quer subir para o level 9 Luz-candy Embora-golta Então, vamos lá. 137 pontos de experiência Obteve mil moedas Especial O demônio deixou cair antídoto Não, aqui é o caminho certo Silver DR Batel doido Diminuição de ataque Errou Quero subir para o level 10 Bom, eu seria totalmente imbecil se eu não explorasse O nome do chefe é Joker Meu nome é Guevara E isso é o banheiro Eu sou amigo do filho mais novo do chefe Me chamo Gabe Esse é Tererê Terero O guarda do tesouro é Raik O filho dele se chama Pain E o irmão mais velho do chefe é Guevara Aparentemente não há nada entre eles Mas eles são parentes Eu conheço o chefe desde a infância Ele mudou ultimamente Todo esse tesouro pertence ao chefe Ele não irá repartir comigo Seu irmão mais novo Oi, meu nome é Win Eu não tenho nenhuma ligação com o Joker Eu estou vivendo nesta caverna Porque eu não tenho uma casa Eu estou vivendo nesta caverna 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 O chefe está ocupado agora, saia daqui Obrigado pela guarda permanente Você pode descansar agora Rude 187 pontos de experiência Volte para mim, minha irmã Nina Você fica muito bonita Quando está com raiva Nina, você não vai me mostrar esse rosto lindo mais de perto? Volte para mim, minha irmã Ei, bebê Ouça o chefe, cala a boca e faça o que ele diz Não me toque Agora traga a minha mina Da próxima vez, vocês não vão escapar apenas com uma queimadura Vou trazê-la para você Irmã Mina, eu vou te salvar Isso não é lindo? Isso é amor, mas ainda não Você prometeu, solte-a Eu receio que não Você deve pedir com jeitinho Agora é isso Que você deve dizer Comprometa-me a usar minha magia a seu serviço E tornarei-me sua escrava Vem aqui, agora mesmo Dê-me seu juramento Eu não aceitarei o não como resposta, menina Você quer salvar a mina? Não quer? Se você não puder fazer isso Os meus homens podem te ajudar Tragam a mina E façam-na ficar diante de mim Tragam a mina E façam-na ficar diante de mim Nina, diga isso Jure que você irá me obedecer Isso é ruim, viu? Temos que salvar a mina Vamos resgatar a refém Deixa essa parte comigo Tá preparada para dar-me a sua palavra? Você promete soltar minha irmã? Não, não faça isso Nina, eu resgatei a sua irmã O que foi isso? Matem-a Tchau 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 Contragolpe Contragolpe Aê, Rio Contragolpe Especial 748 pontos de experiência Ok, a situação está limpa Não temos o que temer agora Oh não Todos eles foram derrotados Oh, perdoe-me Obrigada Graças a você Nós a salvamos Isso foi perigoso Mas nós conseguimos Isso foi muito doloroso Como se atreve a me machucar? Agora eu terei que retribuir Nina Nina, sua tola Você pagará por isso Vou te matar Trovão 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 Especial Tornado Contragolto Vontade 1892 pontos de experiência, 600 moedas Cat subiu de nível e obteve Fireball Nina subiu para o nível 9 Nina obteve diminuição de agilidade Por quê? Por quê? Eu não posso acreditar que isso aconteceu comigo Isso não é possível Nina Nina, por que você saiu do castelo? Desculpe-me, eu queria vê-la Desculpe-me Obrigada, graças a vocês dois Eu pude protegê-la Preciso levá-la para casa Todos devem estar preocupados Esperem Vamos com você Vamos nos divertir juntos Certo, Rio? Verdade? Isso me deixa muito feliz Eu realmente não quero voltar sozinha Vou pensar em alguma forma de lhe agradecer Tudo bem, não preciso nos agradecer Em vez disso, ensine-nos alguns dos seus feitiços mágicos na próxima vez Vamos para casa, Nina Rio, Cat e Nina Decidiram voltar para o Índia juntos Cara, só de ter a Nina, velho Já ficou muito bonitinho esse quarteto Eu digo quarteto porque vai ter ainda um quarto personagem importante Sim, eu não esqueci do baúzinho, viu? Quando se trata de game, eu sou o verdadeiro caçador de recursos Falhou Falhou Ela está com o mistério de Ki, ó Aê, vamos entrar agora no sataquezinho Quando se trata de game, rapaziada Eu sou um verdadeiro ladrão de recursos Dez mil Rapaziada, vamos fazer o seguinte O motivo de eu não colocar, tipo O nome da cidade, rapaziada Em uma gameplay, quando eu faço Quando eu chego em outra cidade diferente É porque é o seguinte Eu gosto de colocar A gameplay, o nome da cidade Quando eu estou fazendo ela Ou seja, falando com todos os habitantes Melhorando nosso equipamento Vice-versa Mas fora isso, pra mim Eu não considero isso completar uma cidade Por essa única razão ou motivo Eu não coloco o nome Em um gameplay de uma cidade Quando eu não fiz nada nela E detalhe, a cat sempre vai bater mais forte Porque ela é mais rápida E detalhe que você Se inscreva no canal. O bicho vai do caramba, velho. Contra-golpe. Embora infeliz. Subimos para o level 12. Aqui é o seguinte, rapaziada. Eu vou dar um save space. Um salvamento rápido. Então, nos vemos na próxima gameplay. Deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal. Não se esqueça de deixar o sininho das notificações. E deixar seu comentário abaixo. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau, galera. Falou!